Na casa do Edgar foram necessárias muitas mudanças para que a família consiga fechar as contas no mês. Abrir mão do lazer e alguns supérfluos foi o primeiro passo. Eu sinto mais falta de poder ir ao shopping e ao cinema. Para mim isso é o que está fazendo mais falta. O lazer a gente literalmente tem que deixar de lado um pouco. Pode parecer pouco, mas se juntar é um valor que lá na frente vai fazer falta. Nas ruas a população diz que também tenta de tudo para fazer o salário render. É um final de semana em casa, o outro se sair é rápido, comer um pastel, um x-salada na feira e só mesmo. Tem mês que às vezes paga a luz, deixa água e vai se virando como pode, né? No ano passado a energia elétrica subiu 9,2%. A alimentação em casa ficou 18,16% mais cara. E para piorar os combustíveis dispararam 21,65%. O suficiente para deixar a inflação das despesas essenciais, 22% acima do IPCA este ano. No ano passado chegou a 30%. Isso significa que a renda do brasileiro fica praticamente toda comprometida com algumas despesas básicas. E sobra muito pouco ou quase nada para os gastos com bens, serviços e um pouquinho só que seja de lazer. É literalmente usar o salário para sobreviver. O economista explica que a pandemia agravou situações que já eram preocupantes e achatou o poder de compra do assalariado. Nós não estávamos acostumados com as paralisações que a economia acabou acontecendo, né? Isso, de certa forma, prejudicou muito, principalmente o setor de insumos, né? E nós estamos vendo o reflexo disso agora, porque setores da área de transformação, da construção civil, setores na área de serviços, todos eles aumentaram muito os preços, muito acima, às vezes até da inflação. Entre as dicas para enfrentar esse momento estão evitar ao máximo os gastos a longo prazo, cortar o que for supérfluo, ficar de olho nos hábitos de consumo de água e energia, por exemplo, para economizar o máximo possível, pesquisar preços e, sobretudo, fazer substituições inteligentes. Se eu tenho meu filho na escola particular e está pesando, eu tenho que buscar a pública. Se a carne subiu, então qual a primeira opção? Eu vou para o frango. Mas o frango também subiu porque o insumo subiu. Então, às vezes, eu tenho que dar uma contrabalançada aí no peixe, no ovo, fazer esse jogo, né? Que eu não fique sem alimentar alimentação básica, mas também que não comprometa toda a minha renda. Então, às vezes, eu tenho que dar uma contrabalançada aí no peixe.